Vamos para as últimas notícias do Fortaleza. Embora não tenha anunciado nenhuma contratação para o elenco profissional no último dia da janela de transferência, o Leão não deixou de agir no mercado da bola. Como vem sendo de costume, o Fortaleza, baseado em seu departamento de scout, apostou na contratação de uma jovem promessa sul-americana, o equatoriano Jairo Reyes. O movimento é semelhante ao de outras contratações que o clube fez recentemente, como a do venezuelano Kervi Andrade e do brasileiro Cauã. Ambos chegaram no PC para integrar a equipe sub-20, mas se destacaram e foram promovidos ao plantel profissional do Fortaleza. Com Jairo Reyes, não será diferente. O Centro de Inteligência do Fortaleza identificou alto potencial no volante de 18 anos, formado pelo Independiente Del Valle, do Equador. Inicialmente, o jovem chega para integrar a categoria de base, até porque o elenco principal já atingiu o número máximo de estrangeiros que podem ser inscritos em jogos do Brasileirão. E o meia Kervi Andrade e o zagueiro Benjamin Kusevich, ambos do Fortaleza, se apresentaram às suas seleções ontem, para o período da data FIFA, voltado para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meio-campista irá defender as cores da seleção da Venezuela, enquanto o defensor vai jogar pelo Chile. Então é isso aí, pessoal. O Fortaleza que volta a campo no dia 11, pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. E se o Leão vencer, volta aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.